Há quatro rodadas, aliás, do fim dessa primeira fase, porque a diferença de pontos ficaria muito grande. Itapirense que hoje mantém uma distância, uma vantagem de seis pontos para o primeiro time fora da zona de classificação à próxima fase. Teremos outros jogos, além do Grupo 3, jogos das três horas da tarde, que tem o jogo do Rio Branco e também o jogo da Itapirense. Pelo Grupo 1, a gente tem no Antônio Pereira Braga, em José Bonifácio, o José Bonifácio recebendo a equipe do Andradina. Pelo Grupo 2, a gente tem um clássico entre Catanduva e Grêmio Catanduvense, outros jogos às três da tarde de hoje. Agora a gente volta lá para o estádio, Alfredo Quevegato, vem aí, para 90 minutos, o Jaguariune Rio Branco, Gabriel Pinto. Estamos de volta aqui no estádio Alfredo Quevegato, a bola já está rolando. O árbitro já autorizou o início do jogo, nós tivemos aí uma queda da nossa transmissão, pedimos desculpas ao... Antes do M690, então vamos pegar, neste início de jogo, o comentário do Hércules Fofão. Vamos então continuar no jogo, o Fofão aqui se preparando para a transmissão. Vem o Apercurseiro na intermediária. Já volta mais atrás com o Caio. Tem o lançamento do Crepaldi, buscando o Davi Equipe... Pelo lado esquerdo. Ele ganha da marcação. Ele ganha da marcação. Afasta a zaga da equipe. Afasta a zaga da equipe. Do Jaguariune é lateral para o Rio Branco no campo de ataque. O Tigre que tenta a classificação hoje para a segunda fase. O Rio Branco, que se vencer, carimba a sua classificação, caso a Itapirense também vença a equipe do Brasile. E vem o time do Jaguariune, lançamento para frente, chega a Crepaldi de cabeça, vai cair ali com o Ellerson. E faz o lançamento. E ele faz o lançamento. Abre aqui pelo lado direito, atentando os caras aqui. Com o Thiago. Com o Thiago. Volta. Vai ficar dominada ali com o time do Jaguariuna no campo de defesa. Com o Lucas. Lucas começa atrás com o Aurélio Voleiro. Que volta para o Lucas. Que volta para o Lucas. Aurélio. Aurélio. Vai trabalhando a bola a equipe do Jaguariune no campo de defesa. Abre lá pelo lado direito com o William. O William volta para o Aurélio. O Jaguariune tenta achar espaços. No meio de campo da equipe do Rio Branco. No meio de campo da equipe do Rio Branco. Vem o Lucas. Vem o Lucas. Vai dominando. Vai dominando. Vai dominando. Observa. Faz o lançamento aqui pelo lado esquerdo. É buscando o Renan. O Patrick está em cima dele na marcação. O Terpaldi também chega. Só protege. Vai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe. Por Rio Branco. Por Rio Branco. Vladimir Catarino. Vladimir Catarino. Se você puder nos informar. O que mudanças. O quanto o Rio Branco está alterado para esse jogo contra a equipe do Jaguariune. Principalmente após a saída do campeonista Eliune. Isso a saída do Eliune. Isso a saída do Eliune. Saiu durante essa semana. Foi liberado pela diretoria do Rio Branco. Com essa mudança. São três alterações. São três alterações. Com relação a partida contra o Inhão Barbarense. O Patrick não está jogando na direita. O Maranhão que está no seu lugar. O Maranhão. O Maranhão. O Maranhão. O Maranhão. O Maranhão. O Maranhão também está fazendo o jogo como titular. O jogo como titular. Não começou a partida contra o Inhão Barbarense. E o Thiago. São as alterações que fazem o teto. O técnico. A partida com relação ao Inhão Barbarense. A diretoria firmou. A diretoria firmou. Lamentou essa decisão mais adequada. Essa decisão mais adequada. Devido a questão da indisciplina cometida pelo jogador. Foi liberado para o sete semana. Foi liberado durante essa semana. É o que tem o lançamento. O Campaldi. O Campaldi busca o Patrei. O deja وariuno. O ja o o o o o o o o o o. O 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 o. Reserva, para, prende, volta, abre pelo lado esquerdo novamente com o Lucas. Lucas, tenta, chama alguém para se apresentar. O time do Jaquariuna não encontra espaços no índice do Rio Branco. O lançamento lá pelo lado direito, pelo Luiz Gustavo. Ele vai, o lançamento, buscando o número 7, que é o Guilherme. Afasta a zaga da equipe do Rio Branco. O Jaquariuna tentou um chute com o Estevam, com o Estevam, vai pela linha de fundo. Tiro de meta, pra equipe do Rio Branco com o Alan. O Tigre, que está ostentando uma ilegalidade de 10 jogos aí. 7 da Segunda Divisão, mais 3 da Série 3 do ano passado. Uma das maiores séries invictas do Rio Branco em sua história. Vendecendo o Rio Branco pelo lado direito com o Thiago. Thiago, tentou o Maranhão, o lançamento, afasta a zaga da equipe do Jaquariuna. Dá o bicão pra frente, o Ellerson vai sair. Pela linha lateral, ela é lateral. Para a equipe do Jaquariuna, ainda no campo de defesa. Eduardo Coelho Fofão. Começo de jogo, movimentação, jogo muito preso até o momento. E a sua expectativa também pra esse jogo? A expectativa é de uma vitória da equipe do Rio Branco. Sem dúvida nenhuma. Comparação entre as duas equipes, colocar essa qualidade, colocar essa bola no sol, trabalhar. A bandeira da equipe da Jaquariuna, da Jaquariuna, da Jaquariuna. É um jogador entrão, porque na primeira que encaixar ele abre pra cá, o setor ofensivo abre-se pra cá. Muita calma, não precisa ter nada, desesperado, desesperado também. Jaquariuna, também não vai no cana, eu não vai classificar. Tu tô aqui de cinco minutos, tempo em placar, para TFPF, para TFPF, UAM90, UAM90 da Rádio Brasil. Jogados os cinco minutos, por enquanto, o Rio Branco, 0 a 0, a equipe da Jaquariuna. Primeiro tempo em herdamento também nos Coronel Chico Vieira e Itaperense. Brasília já corre atrás da bola no outro jogo no Grupo 3, por enquanto também, 0 a 0. Domina a bola, equipe do Jaquariuna, do Jaquariuna, do Jaquariuna. Vicente, vai da frente pro Estevão. Estevão abre, pelo lado esquerdo, com o Lucas. O Jaquariuna troca a base do campo de defesa, pressionado pelo Tiago. E o Branco tenta roubar a bola, já no campo de ataque. Recua para o goleiro Aurélio, Aurélio domina. Vai meter o picão da bola, jogou pra frente. Escorou o número nove. Domina o Rio Branco do campo de defesa com o Caio. Cheque seguro o Jaquariuna. Cheque seguro o Jaquariuna. Vem com o Alex, Alex. Vem com o Alex, Alex. Para a Vicente, tentou o lançamento, mais à frente. Chega o Leandro 15, vai para a carteira. Belo lançamento pra frente. Chega bem, William. Afasta a equipe do Jaquariuna, botar pra linha lateral. Não pegou, evitou a saída ali. O 4 Wellerson, vai sair trabalhando pra equipe do Rio Branco no campo de defesa. Vai para o Micael, Micael, que faz a sua estreca como titular hoje pelo Tigre. Para o capitão, no mig de campo, para o capitão Rafael Cursino. Tiago, tentou o passe mais à frente. Chega o Jaquariuna. Do Jaquariuna. Domina o Wellerson. Abre pelo lado direito. Buscando o Maranhão. Maranhão pro Caio. Caio Maranhão de novo. Caio Maranhão de novo. Tenta o lançamento pro Tiago. Chega bem. O Renan bate a carteira dele. Caio recupera. Caio recupera. O gigante na intermediária do Rio Branco. Mais à frente tenta buscar o Tiago. Chega bem a zaga da equipe. Do Jaquariuna. Vai sair jogando, Lucas. Lucas mais à frente agora. Estevão vem descendo pelo lado esquerdo. Pro Jaquariuna. Chega bem também a zaga do Rio Branco. Perde e ganha agora com o Prevalde. Rio Branco tem dificuldades pra trocar passe. O Jaguariuna também. Um jogo muito pegado neste momento aqui no estádio Alfredo Queavegato. Em Jaguariuna. Tenta o lançamento. Buscando o Davi. Afasta a zaga com o William. William tenta mais à frente. Micael. Fica um bate. Briga de foice agora também aqui no estádio Alfredo Queavegato. Um jogo muito ruim neste começo. Um jogo muito ruim neste começo. Vem descendo o Jaguariuna. Vem descendo o Jaguariuna. Com o Lucas. Lucas. Com o Lucas. Na intermediária pro Vicente que observa. Abre lá pelo lado direito. Abre lá pelo Luiz Gustavo. Domina. Para. Prende. Volta mais atrás. Volta mais atrás. Com o Davi. Davi. Do Jaguariuna. Do Jaguariuna. Domina o William. Campo de defesa. Observa. E segura. Tenta o lançamento. Vai ficar fácil pro goleiro Allan. Fica fácil pro goleiro Allan. Vladimir Catarino. Vladimir Catarino. Rio Branco. Com dificuldades até o momento. Com dificuldades até o momento. E pelo que você pode ver aí do Rafael Pereira. O que ele está pedindo pra equipe. Ele está pedindo pra equipe. É. Na verdade está bastante tranquilo o Rafael. Por enquanto pedindo mais atenção por parte da defesa. Nas poucas estocadas dadas pela equipe do Jaguariuna. Por enquanto bastante tranquilos. Tanto o técnico do Rio Branco. Quanto o técnico da equipe do Jaguariuna. Do Jaguariuna. O Elerson domina. Com pro Rafael Cursiro. Que volta pro Elerson. Ele observa. Pede aproximação de alguém. Ninguém se aproxima. Trefalde pelo lado esquerdo. Direito agora. Direito agora. Pro Maranhão. Maranhão domina. Tem a marcação do número 7. Que é o Guilherme. Que é o Guilherme. Ele bate a carteira. A bola bate por último também. No Maranhão. É lateral pra equipe. É lateral pra equipe. Gol. Jaguariuna pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo. Meio de campo pra equipe. Do Jaguar negro. Do Jaguar negro. Lucas domina. Campo de defesa. Tenta a abertura. Lá pelo lado direito. É o Luiz Gustavo. Tentou a cabeçada pro número 11. Que era o Davi. Cabeceou o mal. É só lateral pro Rio Branco. Leandro Guizzi vai chegando. Se aproximando ali pra bater. Rio Branco. Que também tem esses quatro. Esses dez jogos invictos. A última vez. Vladimir Catarino. A última vez. Eu quero ver você chutar. A última vez que o Rio Branco teve uma série. De dez jogos invictos. De dez jogos invictos. Eu acho que em 2009. Na campanha do acesso pra primeira divisão. Último acesso teria sido, Gabriel? Teria sido, Gabriel? Sim, mas a série foi maior. Dezenove jogos naquela oportunidade. Dez jogos mesmo. Você lembra a última vez? Não, não faço a mínima ideia. Não, não faço a mínima ideia. 1993 com o técnico Cilinho. E um dos responsáveis por aquele trabalho. Com o técnico Cilinho está hoje aqui no estádio Alfredo Quevegado. Com o Edson Fassina. Edson Fassina. Presente aqui hoje. No Alfredo Quevegado. Dando um tchau pra gente aqui na cabine. Dando um tchau pra gente aqui na cabine. Tem o Rio Branco. Campo de ataque. Tem tanto a velar Davi. Mas a frente muito forte. Só linha de fundo. Tiro de meta pra equipe do Jaguaruna, Vladimir. É, a tentativa do Davi foi a devolução, né? Pro Leandro Gizzi. Mas errou um pouquinho. Na força. Exagerou na força. Exagerou na força. Já batido pelo Jaguaruna. Já batido pelo Jaguaruna. Dominou Aurélio no campo de defesa. Tenta sair aqui pelo lado esquerdo com o Lucas. O Lucas. Dominando pra equipe do Jaguaruna. Pé de aproximação dos jogadores. Abre pelo lado direito com o Ilha. Troca. Bola no campo de defesa também o Jaguaruna. De defesa também o Jaguaruna. Observa. Abre pelo lado esquerdo do Lucas novamente. Para. Prende. Domina. Mais à frente. Mais à frente. Para o número oito que é o Alex. Tabelou legal. Vai pro Estevam. Não da intermediária. Chega com o Vicente. Começa mais atrás. De novo. Pro William. Abre pelo lado direito com o Luiz Gustavo. Vai tentando descer a equipe do Jaguaruna pro Belchetaque. Davi. Abre pelo lado esquerdo com o Alex da intermediária. Para. Prende. Abre de novo. Pelo lado esquerdo agora com o Renan. Renan. Chega pro Estevam. Chega pro Estevam. Começa tudo aqui atrás novamente. Começa tudo aqui atrás novamente pro Lucas. Lucas. Pro William. Pro William. Prende. Observa. Tenta o lançamento. Pro número dois. Quero Luiz Gustavo. Quero Luiz Gustavo. Linha de fundo. Tiro de meta. Tiro de meta. Deste primeiro tempo. Por enquanto. Zero a zero. Rio Branco e Jaguaruna. Jogo complicado. Até o momento amarrado. Quero a opinião de Eduardo Coelho Fofão. Fofão. Muito difícil esse jogo. Muito feio também. Esse início de jogo aqui no Alfredo. Que é Vegato. Difícil e muito feio na verdade. Muito feio mesmo. Precisa um pouco mais de tranquilidade na saída de bola. No passe ao jogador lateral. O jogador lateral. Uma possível fiada de bola. Não precisa ter essa pressa. Você tem mais qualidade do que a time de Jaguaruna. Então, é ter a sua calma, trabalhar a sua calma, você chega ao gol. Você está limpando o bolo aí, rando posse de dois metros aí, os dois metros aí, os dois metros aí, os dois metros aí, os dois metros aí. Isso atrapalha e deixa o jogo, uma situação. Dura de se ver, hein? Daqui a pouco, eu vou entrar em campo, eu não vou entrar em campo, eu não vou entrar em campo, eu não vou entrar em campo. Desse jeito que está, não voto para o segundo tempo. Escanteio para a equipe do Jaguarina. Escanteio para a equipe do Jaguarina. Lá pelo lado direito. A bola do Estevão. A bola do Estevão. É uma chance de jogar a bola lá na área. Quem sabe fazer o primeiro gol da equipe do Jaguarina, que é Begato. Faz o levantamento, bola na área. Chegou bem o Lucas. Cabeceou por cima do gol. Desse mil antes do Ellerson. É novo escanteio para a equipe do Jaguarina, Vladimir. É, a jogadora, disse o Ellerson que não tocou na bola, mas o árbitro confirmou o escanteio mais uma. Tem um ataque do Jaguarina. Tem o Estevão novamente. O homem das bolas paradas da equipe do Jaguarina. Faz o levantamento. Faz o levantamento. Fala na área. Afasta Caio de cabeça. Fasta Caio de cabeça. Vai cair. Vai cair. Vai cair com o Alex. Volta para o Luiz Gustavo. Faz o levantamento na área. Caio de novo. Afasta. Caio de novo. Afasta. Pode ser um contra-ataque bom. Pode ser um contra-ataque bom. O Thiago cai ali no meio com o Caio novamente. Vem o voar então para o Tigre pelo lado esquerdo. Vem o Rafael Cursino como opção. O Rafael Cursino como opção. Correu demais com a bola. Não deu o passe. Foi fome. E agora Vladimir Catarina? Só lateral. Pro Jaguarina. Só lateral defesa. Demorou demais para fazer o passe. O Caio. O Cursino estava aberto pela esquerda. Pronto para receber a bola. Quando fez o passe já estava marcado. Ela foi pela linha lateral. A posse de bola é para o time da casa. Lateral agora novo lateral para a equipe do Jaguariuna. Na intermediária. Na verdade falta. No campo de defesa. No campo de defesa. Vem com o William. William para o Lucas. William para o Lucas. Lucas. Chega ali o Alex. Ali o Alex. Alex para o Lucas novamente. Vai trabalhando a bola. Tenta. Lançamento e ligação direta lá pela direita. Lançamento e ligação direta lá pela direita. Chegou bem. Leandro Gizzi voltou para a lateral. Lateral para o Jaguariuna no campo de ataque. E o Luiz Gustavo. Para a cobrança. Chegou o Guilherme. Chegou o Guilherme. Para o Estevão. Para o Estevão. Mas o levantamento para o Gandiara ficou fácil. Ficou fácil. Para o goleiro. Para o goleiro. Fácil para a defesa. Tenta o contra-ataque com o Rio Branco. Belo lançamento do Alan buscando o Lucas Dune. Chega bem. O Lucas. Afasta a zaga da equipe do Jaguariuna. Lateral para o Rio Branco. O campo de ataque. O que tem chance agora é de tramar uma jogada ofensiva. Sendo muito difícil. Maranhão. Bate o lateral. Para o Thiago. Faz o levantamento. Mas a bola já tinha saído. Mas a bola já tinha saído. Tiro de meta só para o Jaguariuna. Tiro de meta só para o Jaguariuna. É. Se esforçou todo lá o Thiago. Para fazer o cruzamento. Mas quando ele tocou na bola. Quando ele tocou na bola. Já havia sim ultrapassado ali de fundo. O tiro de meta para o Aurelio. Para o Aurelio. No toque de 15 minutos. 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 Na técnica interna. No AM 690. No AM 690. Vamos girar. É para o placar. É para o placar. No AM 690. Para TV também. Para TV também. FPF. FPF. Jogados 15 minutos por enquanto. O branco zero. O Jaguariuna. Também zero. Também zero. Enfeitecendo o Rio Branco Com o Lucas do Rio e dominou O Lucas do Rio e dominou Fasta o Lucas, chega, mate a carteira dele Falta com o papai por cima Tenta vir para o lado direito do Thiago Falta nele Falta do Renan Chegou pesado em cima do Thiago Para o Rio Branco Pode ser uma boa chance Um bom levantamento aí É, na bonita jogada pelo Thiago Foi derrubado com falta ali pelo Renan Quase no pico da grande área Pelo lado direito do ataque do Tigre Esquerdo da defesa Da equipe do Jaguaruna está por ali O Rafael Cursino para batir Ele já marcou quatro gols Três deles de pênalti É o homem das bolas paradas Do Tigre da Paulista Se aproxima também Tem o Leandro Guiz ali, Rafael Cursino Todo mundo na área da equipe do Jaguaruna O Thiago fica um pouquinho fora ali Para talvez pegar o revote Faz o levantamento Chega bem a equipe O Jaguaruna domina Afasta com o Alec Afasta com o Alec Tenta o lançamento Chega bem o Maranhão Agora afasta Volta para o Estevam Volta para o Estevam Tenta novamente Volta 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 Do Caio Da intermediária Da intermediária Matou o contra-ataque da equipe do Jaguaruna Na equipe do Jaguaruna Na verdade a falta foi do Thiago O Caio estava só cercando ali A falta aconteceu Sim Era uma boa chance para o Jaguaruna Que agora tenha falta no seu campo de defesa Já cobrada Com o Davi A equipe do lado esquerdo Com o número 6 que é o Renan Tenta o lançamento Tenta o lançamento Olha reboteada ali Mete o bico Lucas tira lá de trás Chega Maranhão Ganha de cabeça Volta para a equipe Do Rio Branco Com o Café O Cursino Cursino para o Caio Caio para o Caio Se liga ao Caio Belo passe para o Café O Cursino Volta para o Caio Pelo lado direito Parte a carteira dele A equipe do Jaguaruna Joga para a lateral É lateral Na intermediária Já cobrado Maranhão Mais à frente para o Thiago Mais à frente para o Thiago Se virou no jogador da equipe Se apoiou 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 no jogador da equipe É o assistente Foi queimado com o assistente Foi o senhor Paulo César O senhor Paulo César O senhor Paulo do jogo Confirmou a marcação A bola para o Jaguariúna A bola para o Jaguariúna A última vez que chegou Aqui no estádio ao frente Foi em 2011 Uma vitória por 3 a 2 Sobre o Palmeiras Na época Mandava jogo aqui Em Jaguariúna E também já teve um derby Aqui no estádio Aqui no estádio Em 2010 19 de setembro Vitória do União por 2x1 2x1 da Paulista Tenta a equipe do Jaguari 1 no lançamento mais à frente Afasta de cabeça O Crepaldi Mais a boa volta Bela trama agora O Davi, o passe muito forte vai ficar fácil Pro goleiro Davi 18 minutos e 23 minutos Eduardo Coelho Fofão Tá difícil Tá complicado O que o Rio Branco pode fazer? O que o Rio Branco pode fazer para desarrumar Essa defesa do Jaguari 1 Mas essa é a tranquilidade do passe A participação desses jogadores de meio Eu vejo o Caio Que é um jogador de bom toque de bola Ele tá tentando resolver sozinho Não, toca, recebe, sai você pra receber Ele teve duas oportunidades dessas De fazer a tabela pra ele receber lá na frente Mas eu tô querendo Você percebe quando o time é um pouco mais fraco do que o seu Você quer sempre resolver e ser o pai da criança Trabalha com calma Troca essa bola devagar Com muita calma Usando os laterais E você chega ao gol da equipe de Jaguari 1 Nesse base de lançamento Só se dá muita sorte Tem o Crepaldi Bate uma falta do campo de defesa pra área Já chega ali o Davi Domina Para, prende Agora chega ali na quase Bandeirinha de escanteio Quase que tira Com uma bela caneta No jogador de Jaguari 1 Mas bate a carteira O Lucas Recupera pra equipe Do Jaguari 1 No campo de defesa Aqui Tenta vir Tenta vir pro campo de ataque O árbitro marca a falta na intermediária Falta Do Crepaldi Valdimir Pra cima do Tauan O atacante Inverteram Não sei as questões O atacante acabou Sofrendo a falta no campo De defesa Bola pro Jaguari 1 Na probrada Bola na intermediária Já cobrada pelo Davi Davi tenta mais à frente Recupera o Thiago Pra equipe do Rio Branco Mal também Recupera o Aguari 1 No campo No meio de campo Tentando o campo de ataque E agora é falta pro Rio Branco O árbitro dá uma bronca ali No Rafael Cursino Por reclamação Vladimir Devos Começando a esquentar Aqui no estádio Alfredo Quevegato A falta foi cometida Pelo Ernesto E depois o Rafael Cursino Reclamou E levou uma bronca Do árbitro Tem falta pra equipe Do Jaguari 1 Quem tá se preparando Lá pra batida É o Estevam Também está por lá O jogador Vicente O Estevam saiu É bola Oportunidade De longa distância Mas de bola parada Oportunidade pro Jaguari 1 No zagueiro O Lucas também tá lá Pra batida Pode vir um canetaço Aí do Lucas Na intermediária Tem também o Vicente Quem sabe um levantamento Na grande área Vem o Lucas Batendo de longe Batendo o próprio jogador Do Jaguari 1 E pode ser um contra-ataque Do Rio Branco Aqui pelo lado direito Com o Caio Caio tenta disparar Chega bem O lateral da equipe Do Jaguari 1 O Renan Bota pra lateral Vai lateral pro Rio Branco Na intermediária Vai ser cobrado Pelo Maranhão Maranhão também Tá fazendo a sua estreia Como titular do Rio Branco Ele que veio do Blumenau De Santa Catarina Participou da pré-temporada Do Veloclube Nesta Nesta Pra esta série A3 Já acabou não ficando No campo de bola No campo de defesa Com o Crepaldi Abre pela esquerda Com o Wellington Rio Branco Trocando passes Tentando achar espaço Nessa defesa Nesse ferrulho Da equipe Do Jaguari 1 Leandro Guizzi Lateral pra equipe Do Rio Branco Busca Lucas Duny Quem aparece Volta pro Leandro Guizzi É novo lateral Pra equipe do Tigre Pelo lado esquerdo 21 e 32 Do primeiro tempo Por enquanto 0 a 0 Rio Branco E Jaguari 1 No Tigre Pode carimbar Sua classificação Pra segunda fase Do campeonato paulista Da segunda divisão Hoje Tem que vencer E também tem que torcer Pra Itapirena E vencer o Brasílis Lá na cidade de Itapire No estádio Chico Vieira Vem o Rio Branco Tentando mais a frente Chega A saca da equipe Do Jaguari 1 Mete o Pico É novo lateral Pro Rio Branco Pelo lado esquerdo O Vladimir O Vicente Foi quem colocou Essa bola Pela linha lateral Arremesso Pra equipe do Rio Branco Chega o Leandro Guizzi Leandro Guizzi Que está de volta Depois de suspensão Como já informou O Vladimir Catarina Ele que ficou Fora do derby Vem o Rio Branco Tentando tramar Pro campo de ataque O Lucas Duny Mete o Bicotira Lá de trás O William Volta pro Rio Branco Tentando novamente Chega o Lucas Bate a carteira Caio tenta a batida De longe De longe Pra longe Vladimir Catarino É foi pretencioso Caio nesse lance O Pitouro Chute de longa distância A bola muito longe Também saiu por cima É tiro de meta Para o Jaguari 1 O Aurélio ali Observa Está complicado Ele teve uma oportunidade Do jeito que a bola caiu De trabalhar Pelo setor direito Com o Maranhão Estava aberto Pra ele tocar E ele receber A frente E seu pai da criança Mandou a criança Lá no muro Para com isso Situação complicada O Rio Branco hoje Não jogando Dentro do Que sabe jogar Deram o lançamento Do Lucas Duny Aqui pelo lado direito Com o Thiago Tenta fazer o levantamento Na grande área O Davi chegou também Deixou a bola sair É escanteio Pro Rio Branco Primeira chance De levantar a bola Pra área De verdade Né Vladimir Catarino Então ele De dar o lance Ele percebeu que não ia dar Pra construir nenhum tipo De jogada E optou por deixar ela Sair pela linha de fundo É escanteio Leandro Guizzi Quem vai aí Se preparando Pra cobrança Leandro Guizzi Tem ali também A aproximação Do capitão Artilheiro Também do Tigre Rafael Cursino Dois ali na marcação Também do primeiro pau A equipe Do Jaguariúna Bandeira Tenta limitar O espaço Desses jogadores Vem levantamento Leandro Guizzi Levantou Bola na área Chega de cabeça Afasta William Pra equipe do Jaguariúna É novo escanteio Vladimir É subiu bem William Capitão da equipe Do Jaguariúna Colocou a bola Pela linha de fundo E tá caído O camisa de número 4 O Lucas No lance Acabou levando um choque E ali tá caído O zagueiro do Jaguariúna Vamos Enquanto Tem um atendimento Ali pelo Lucas Eduardo Coelho Fofão Oi A gente tem visto O Rio Branco Cair um pouco de rendimento Nas últimas rodadas E principalmente O que a gente viu No último derby Em relação ao primeiro derby Do Rio Branco Naquele 4x1 da estreia Foi totalmente diferente Né Por que Tá valendo Tá valendo Tá valendo Já levantou O Lucas Já levantou Vai levantar Vem o Leandro Guizzi Bateu curto Pro Rafael Cursino Vai tentar fazer o levantamento Pra grande área Mas a bola já saiu Tiro de meta Pra equipe Do Jaguariúna É muito É muito Pra minha cabeça Entendeu Bola tá lá O canhoto vai bater Pé trocado Não Rola pro time Pra ele fazer isso aí O Dez Tudo bem Eu sei que você é o dono do time Você cobra pauta Você paga salário Você faz tudo Mas peraí O jogo não tá bonito Você estragou a jogada Você estragou mais uma oportunidade de gol Da equipe do Rio Branco Tá de brincadeira Vamos ajudar um pouquinho também Né? Vocês estão judiando Da bola Mas eu E aí o que eu falo A equipe tem caído muito de rendimento Né Rolfão O que que será E o que será que você tá fazendo De o Rio Branco cair tanto de rendimento Principalmente em relação aos primeiros jogos É importante você Você se livrar dessa situação Carimbar logo a sua passagem Porque os jogos Seqüentes aí Você pode treinar um pouco mais Você pode exigir um pouco mais de jogadores Porque você não sabe o que você vai enfrentar pela frente É um outro campeonato Então você tem que estar com a mesma pegada Com a mesma disposição No começo do campeonato Eu não quero acreditar que é só isso Do Rio Branco Eu acredito muito mais Na qualidade desses jogadores Lucas no campo de defesa Tem essa ligação direta pro Tauan Chega a zaga do Rio Branco Afasta E agora uma falta Ali na intermediária Um choque Do número 10 do Esteban E me parece o Leandro Guiz É isso? O Ellerson O Ellerson Um choque Ficaram os dois carridos ali Principalmente o Ellerson Que deu mal no lance O que veio mais firme Acabou sentindo mais O Ellerson acabou ali Atingindo o Esteban Esteban Mas tá tudo bem com ele Já se levantou O zagueiro do Rio Branco A falta é pro Jaguariuna Tem o Vicente Também ali Bateu rápido o Davi Lá pelo lado direito Com o Luiz Gustavo Vai tentar tramar rápido A equipe do Jaguariuna Luiz Gustavo Mais atrás Volta pro Davi Davi domina Volta pro Luiz Gustavo Pelo lado direito Tem a aproximação Tenta o passeio pro Tauan Chega a zaga do Rio Branco Com o Leandro Guizzi A bola bateu No Tauan Antes de sair É só tiro de meta Pro Rio Branco No campo de defesa O goleiro Allan vai cobrar Pro Rio Branco Rio Branco Que está como eu disse Buscando a classificação Pra segunda fase Fica toda uma expectativa Pra esse jogo Pra que o Tigre Possa logo Carimbar sua classificação Pra ser da fase Do Campeonato Paulista Na segunda divisão Esse campeonato tão difícil Que tem tantas fadas E tantos jogos Pra alcançar A Série A3 Do Campeonato Paulista Allan faz a ligação direta Tenta mais a frente O árbitro marca Falta do Rafael Cursino No número 5 Vicente Vladimir É a típica falta Que o árbitro Dora marcar Porque não complica Pra ninguém Ninguém reclama Falta pro Jaguariuna Já cobrado Tem o Jaguariuna Com o William O William começa Mais atrás Pro goleiro Aurélio Aurélio que esteve Do jogo do estádio De Silvita Encarou o Rafael Cursino No pênalti Mas quem deu Foi o Cursino Cursino que fez o gol Um dos gols da vitória Do Rio Branco No primeiro turno Foi o 2 a 0 Sobre o Jaguariuna Um bom goleiro Seu Aurélio Aqui na oportunidade Continua Ele fechou o gol Goleiro Aurélio Nome alternativo Pra um goleiro Mas um bom goleiro Como disse o Eduardo Coelho e o Fofão Olha lá No campo de ataque Vem com o Maranhão Entra O lançamento Mais a frente Buscando o Lucas Dune Tem a proteção Do Lucas 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 Dune Só tiro de meta Pro goleiro Aurélio O Lucas Dune Ficou reclamando Ali Vladimir Mas bateu Mesmo nele Antes de sair Aurélio vai cobrar O tiro de meta A única certeza Pra linha de fundo É escanteio Pra equipe do Jaguariuna Vladimir É Depois de muito tempo O Jaguariuna volta O campo de ataque Tem agora a possibilidade Da cobrança Do escanteio É o Davi Quem vai bater Esse escanteio Lá na esquerda Do ataque Do time da casa 28 e 29 O que ele esperava Mas saiu pela lateral O Rio Branco Tem a posse de bola Agora no ataque Jogador limitado O zagueirão Da equipe do Jaguariuna Bem limitado Veio o Rio Branco Pelo lado esquerdo Café Alcursino Voltou Para o Leandro Guiz e bate A carteira dele O Luiz Gustavo O árbitro Dá tiro de meta Para a equipe Do Jaguariuna Eu fiquei com a impressão Que bateu no jogador Do Jaguariuna Eu também Eu também Bem próximo ao lance Aqui vi isso Tanto que o Luiz Gustavo Aplaudiu a decisão Do árbitro Até porque foi Seu favor Mas para mim Foi escanteio Foi fazer uma merda Cria confusão Vem o goleiro Aurélio Ali faz o Maceira Segura Vladimir Catari Torcida do Rio Branco Presente aqui no estádio Alfredo Quevegato Malucos do Tigre Algumas faixas ali também Quantos mais ou menos Você conta Neste olho biônico Seu Antes da equipe Do Jaguariuna Vem Tenta vir para o campo De ataque Chega o Crepau De corta Mete o Bicwellerson Tenta descer O Rio Branco Contra-ataque Vai ficar fácil Para a defesa Da equipe do Jaguariuna Do Jaguariuna E mais por conta Da equipe do Jaguariuna Uma bola afastada Tem que pede falta Falou para o Caio Nossa senhora Nossa senhora Ao lado do meu amigo Marcião Chega aí nego Quer quebrar o pau Comigo não E vem o João Primeiro Tinha que ser assim O próprio árbitro Que está vendo que é uma pelada Um pega pra capar Devia parar Ou não vão tentar jogar bola Ou vão terminar o jogo mais cedo Devia ser assim Cara Pô estão judiando da bola O Rio Branco tem muito mais qualidade Toca essa bola Toca essa bola O meio de campo Tem qualidade Para poder deixar na cara Dos dois avantes O menino O Davi Que eu estava contento Da volta dele No time do Rio Branco Ele vai deitar E rolar É jogo para ele Mas ele não pegou uma bola Para em cima do marcador dele Sobrou um Uma mão no amando Ele o lateral Brincadeira Falhou agora o Maranhão Pelo lado direito Tenta o Guilherme chegar Bateu ali A carteira O Crepaldi Vai pela linha de fundo É só escanteio Para a equipe do Jaguariú Na Vila de Rio Branco Ficou pedindo uma falta No lance Uma falta em cima Do próprio Maranhão É o Maranhão Ficou caído Reclamando de falta O árbitro disse Que não foi apenas O escanteio A batida novamente Para a equipe do Jaguariú Que vem com o 10 O Estevão Vai fazer Levantar Cobrou curto Vem com o Ganã Volta Para o número Faz o levantamento Para a Gandiera Chega Allan Afasta Vai cair com o Lucasuni Para puxar Tentar puxar o contra-ataque Com o Davi Pelo lado esquerdo Tem a marcação ali Do jogador do Jaguariú Bate a carteira Recupera O Luiz Gustavo Começa aqui atrás Para trabalhar A equipe do Jaguariú O goleiro Aurélio Agora se aproximando Jaguariú Trocando muitos passes No campo de defesa Tentando também Encontrar um espaço Nessa equipe do Guilherme O jogo é muito ruim Aqui no estádio Alfredo Alfredo Queavegato Muito complicado Muito ruim mesmo Muito abaixa A exibição também Do Rio Branco Em relação ao que se esperava O goleiro Aurélio Observa Faz a ligação direta Aqui pelo lado esquerdo Tentando encontrar o Renan Ele domina Tem a marcação ali Do Thiago Bate a carteira dele E recupera Tenta novamente Mais à frente É falta Para a equipe Do Rio Branco O Vladimir É na verdade A falta havia acontecido Antes Mas o Arthur Esperou a vantagem Ela não ocorreu Por isso ele confirmou O Caio vai na batida Caio Tenta a ligação direta Mas ali atrapalhou O número nove O Tauã Mas sai amarelo Né Vladimir Isso Ele atrapalhou A cobrança da falta Cartão amarelo Chamado bobo Para o Tauã Nove do Jaguariúna Pertão da balachita Primeiro cartão amarelo Do jogo É muito complicado Que jogo Vem com o Caio Vai fazer o lançamento Ligação direta Só pela linha de fundo Tiro de meta Para a equipe Do Jaguariúna Vladimir Catarino Mais um tiro de meta Para você comentar O Caio teve duas A falta ele cobrou Exatamente do mesmo jeito E deu o que deu Pernazinha de fundo Tiro de meta Quantos tiros de metas Quantas faltas Na intermediária Quanta Nada de jogada Trabalhada Chance Defesa do goleiro Aurélio Seja boala Muito difícil o jogo aqui Aurélio Desparta a bola para frente Vai tentando A equipe Do Jaguariúna Tenta cair com o Tauã Vai ficar com o Estevão Na intermediária Tem a marcação do Caio Chega o Caio ali Briga pela bola É falta no campo de defesa Agora O empurra Empurra ali O Vladimir Deu uma treta Ali entre o Caio E o número nove O Tauã Da equipe do Jaguariúna É e essa treta Caio e Tauã É mais ou menos Do seu lado aí Fofão e Marcião Não dá para entrar no meio não Deixa quieto Deixa ele se mata Quem sabe melhor o jogo E está caído o número dez O Estevão Com trinta e seis e vinte e quatro De jogo Eduardo Coelho Fofão Eu estou te acionando Eu não sei para que Que eu vou te acionar Mas Porque você já disse O que o Rio Branco Pode fazer Para furar essa Olha a melhor coisa Que poderia acontecer Nesse instante Eu costumo dizer isso Depois de tudo Que está acontecendo De ruim Não aconteceu nada No jogo até agora É parar Vamos conversar Vamos ver o que o treinador Você vai enfrentar Se ele for com isso aí Com esse futebolzinho Safado e sem vergonha Que está apresentando aqui Vai Para na segunda base Veio o Rio Branco Pelo campo de ataque Lá do direito Maranhão Dentro do levantamento O balanário É fácil Para o goleiro Aurélio O Fofão O Rio Branco está sentindo Falta do Eliú Não, não, não Não é assim Até inteiro O que você está falando Uma Andorinha só Não faz verão Para isso Eu tenho onze jogadores Em campo Para chamar do conjunto De repente Você pode falar Vamos lá Vamos jogar na sede Aguariúna Uma equipe fraca E a gente faz A hora que quiser Eu até acredito nisso Que você faça um futebol Com o Vicente Trabalhando essa bola Utilizando a passada Dos seus laterais A movimentação No meio de campo Esse Caio Ele tem qualidade O menino O camisa 10 O Rafael Tem qualidade Então trabalha essa bola Encontre os jogadores Olha Presta atenção Na passada dos laterais Não Passou o meio de campo Todo mundo que é seu pai Da criança Quer inventar sempre Uma jogada diferente E sem falar O passe errado É uma festa Isso está matando O futebol Está acabando com esse jogo Entende? E mais um passe errado Agora é do Jaguariúna Número 5 Vicente Se eu sou órbita Eu já tinha terminado O jogo há muito tempo Opa Opa Não é desculpa Obviamente que não Mas o gramado Está muito ruim A drama Muito alta Alguns espaços Com muita areia Isso pode Logicamente Não é o único motivo Mas pode contribuir Também para essa questão Dos erros de passe Pode ajudar Mas qualidade De toque de bola De aproximação Pelo campeonato Que você vem desenvolvendo Isso aí Você não perde Essa qualidade Acontece Você vem para um jogo Você fala Isso é baba Vamos fazer a hora Que a gente quiser Que esse time aí Como diz alguém Que eu conheço O Vladimir Desiste Porque é Time de empresário Aquela velha história Tem que ter Mas o time Do Rio Branco É muito superior Mas não está A ruindade De um está fazendo mal Para o outro Eles não estão jogando Então eu estou vendo O Pereira Que está aproveitando A queda do jogador Conversando Conversando Sinalizando Chupetão Você tem que correr Aqui pelo setor direito Você tem que vomitar Por aqui O Antônio também Dá numa bronca Mas tem que dar mesmo Peraí Se não for a lugar Nenhum ainda Hello Entendeu Se você pretende Alguma coisa Se você pretende Principalmente Que alguém veja O seu futebol Precisa melhorar muito Senão vai continuar Jogando no próximo ano E vai jogar de novo Aqui no Rio Branco Que está muito fraco Muito fraco mesmo Para não falar ruim Eu não quero falar isso Saída errada Da equipe do Jaguariuna Recupera A equipe do Tigre Mas mete o Bicotira Lá de trás do William Maranhão Tenta Traga e batida ali Vai cair com o Renan Pelo lado esquerdo Com a equipe do Jaguari Negro Renan Tenta o lançamento Chega a Caio Intercepta o lance Vai tentar sair Jogando para o Tigre Para o Maranhão No campo de defesa Tenta buscar O capitão Rafael Cursino Ele pede falta O hábito não Dá certo No jogo Vem o Rio Branco Vem o Jaguariuna Tentando o campo de ataque O Maranhão Afastou para trás De novo O Leandro Guizzi Agora chega no Bico Tenta puxar o contra-ataque Vem o Micael Para o Leandro Guizzi Pelo lado esquerdo Tem aqui pelo lado direito A passagem do Thiago Mal o lançamento Vai ficar Para a batida Para o chute De longe do William E agora a briga ali Do Micael No meio de campo Com o número oito O Alex É só lateral Para a equipe do Jaguariuna Na intermediária Vladimir E o Rafael Cursino Está aqui caído Bem rente aqui A linha lateral Está caído Solicitado atendimento médico Mais uma vez O jogo está parado Para o atendimento ser prestado Mais um atendimento No jogo O Rio Branco Que vem de empate Em um a um Com a equipe Do União Barbarense O Debe 98 Da história Lá no estádio De Silvita Em Americana Dos sete jogos Que o Rio Branco Fez no campeonato Os dois únicos tropeços Do Rio Branco Ou seja Não vitória Que foram os dois empates Aconteceram no estádio De Silvita Contra o União E contra o Brasile E o Cursino Parece que está saindo Para o Admir Sendo amparado Pela equipe Pelo médico Também pela comissão técnica Da equipe do Rio Branco É E o problema No pé direito Está passando Aquele spray mágico O médico Tomara que não seja Muito grave não Com o capitão Da equipe do Rubens É sede Sede no pé Sede na boca Desfartou a mão no pé Mas dá água E dá água E dá água E fechou o tanque E a equipe do Jaguar Iuna Que vem de um empate Também um a um Com a equipe Da Itapirense Lá no Chico Vieira Em Itapira E a Jaguar Iuna Reclamou muito De um gol anulado Lá em Itapira Que poderia até dar Uma sobrevida Bem interessante Para o Jaguar Negro Dentro do campeonato Paulista da segunda divisão E não vai dar mais O Cursino não volta Momentanamente O Branco com 10 jogadores É E o capitão Então Saindo Capitão E a Pileiro do Tigre Arrisca de longe O Vicente Vai pela linha de fundo Só tiro de meta Para a equipe do Rio Branco Ou Vladimir É tiro de meta O Rafael vai esperar Terminar o primeiro tempo Não vai fazer alteração Agora não Por isso manda 3 jogadores Para aquecimento Para depois decidir Qual deles vai entrar A cabeça pensante do time A qualidade que ele tem Na batida da bola Mas também que ele não está Fazendo uma boa partida Não Não encontrou Semana no futebol Ele arrumou um jeito De cair fora do jogo Tinha compromisso Logo mais à noite Falou Eu vou me mandar E tal Estamos classificados mesmo Eu já vou ficar prontinho Vambora gente Valeu gente Um abraço aí Até segunda-feira Com 42 e 33 Mas ele vai aguardar O Rafael vai aguardar 7, 5 minutos Não Ele já chamou Agora ele chamou o Braga Acho que o Braga vai entrar já É que os jogadores vieram aqui Para trás Como ele viu realmente Que tinha que mudar Não tinha outro jeito O Braga vem daqui a pouco Na equipe do Rio Branco Eu acho que o que o Rafael Queria na verdade Era ser atendida Pela dupla de médicas Aqui A 7, 4, 7 Cabine dupla Hum Brincadeira Isso Braga Com a 17 Está entrando Sai Rafael Cursino 10 Primeira alteração do Tigre Por contusão Então aí o Gabriel Braga Em campo Ligador que veio do Ituano Para o Tigre Antes do campeonato paulista Na segunda divisão Fez uma boa Até pré-temporada Junto com o Lucas Duny Era uma boa dupla de ataque Na pré-temporada Veio o Rio Branco Tramando Pelo bem de campo Ali no campo de defesa Agora voltou Para o O Ellerson Tenta a ligação direta Vai ficar fácil Para o goleiro Aurélio Que também vai fazer A ligação direta Agora buscando A equipe O número 7 Que era o Guilherme Chegou o Maranhão E o Crepaldi Tirou ali Vai cair com o Caio Na intermediária O Caio Armário ali Chegando Para dividir no lance Com a equipe Deu Jaguariuna Passou mal Vicente Vai tentando tramar Fica um perde Ganha ali Na entrada da área Do Rio Branco Chega O Maranhão Volta para o Caio Perde o Caio de novo E volta o Maranhão Para recuperar Jesus É o Caio Perder a bola E o Maranhão Recuperando Vladimir Catarino É rapaz Enquanto grita Bastante a torcida Maluco O Branco Tenta suas últimas Fichas Nesse finalzinho Tem outra A ligação direta Caiu Com o Braga Ele vai dominar Na grande área Chega o Aurélio Saiu mão Tirou Afasta a zaga Da equipe No Javariuna Quase que o Braga O Braga dominou Sozinho na grande área Chegou o Aurélio Bateu roupa ali Quase que a bola sobra Para o Davi Para empurrar Para as redes Vladimir Mas chegou a zaga Do Javariuna Antes É e reclamou de pênalti Os jogadores do Rui Branco Com reclamaram de pênalti Mas não foi né Saiu bem o goleiro E teremos um minuto de acrétimo Mais um minutinho de jogo Mais um minutinho de jogo Mais um minutinho de jogo Isso que ajudaram a gente né Agora o torcedor do União Desculpa do Rui Branco Com uma festa do caramba E 11 torcedores que vieram Estou numa come Com certeza né Viveram numa van Talvez algo mais moderno né Vamos de come mesmo né Quarta divisão né É de vim de van Tá preparado Tem uma falta Pro Rui Branco aqui Pelo lado esquerdo Pode choverar Na área da equipe Do Javariuna O Ellerson Faz o levantamento Para a grande área Na verdade era o Crepaldi O Crepaldi não O Leandro Guizzi Ele fez o levantamento Nas mãos do Aurélio O goleiro da equipe Do Javariuna Que observa Tenta encontrar alguém Para lançar a bola Mete o bico para frente E apita o árbitro Fim do primeiro tempo No estádio Alfredo Que é de gato Em Javariuna Um jogo feio Feio demais Poucas oportunidades Para os dois lados Por enquanto Rio Branco Zero Zero Jaguariuna Vladimir Catarino Apoio Assistec Comércio e serviços Em motores elétricos Teste o Canatiba O Diz do Momento Diário Cada dia mais O Jornal da Cidade Elifab Distribuidor NETS Do Brasil Esportivo O Refrigerante Do Prazer Luitex Máquinas, ferramentas Equipamentos Com os melhores preços De nossa região BR Comunicação Especializada Na produção De vídeos Institucionais Agência De comunicação Da Rádio Brasil Realização Rádio Brasil AM 690 SB Notícias A sua cidade Online E TV SB Notícias Estamos de volta Aqui no estádio Alfredo Queavegato Vai começar o segundo tempo O árbitro está só Aguardando ali Está conferindo Se está tudo certo Os membros da comissão técnica Do Jaguariuna Saindo de campo Apito o árbitro Começa O segundo tempo Aqui no estádio Alfredo Queavegato Brasil Vamos juntos Com o timaço De Paulo Delbuques O Rio Branco Quem sabe Fazendo um jogo Melhor Agora no segundo tempo Para carimbar A classificação Para a segunda fase Que é A expectativa Desse jogo O principal cartaz Que foi dito Deste jogo Mas o Jaguariuna É quem vem para o campo De ataque Tentando o lançamento De lateral Chega Leandro Guiz De cabeça Afasta Para a equipe Do Jaguariuna Recupera Na intermediária O Mikael Tenta o passe Para o Thiago A falta Do número 5 Do Jaguariuno Vicente Falta para a equipe Do Rio Branco As mesmas equipes Né Vladimir Para o segundo tempo Sim Nenhuma alteração No intervalo Apenas aquela feita No final do primeiro tempo A entrada do Braga No lugar do Cursilo O Jaguariuna Não mudou Tá certo Vem a equipe Do Rio Branco No campo de defesa Trabalhando Observa Pede aproximação O Ellerson ali Dos jogadores do Rio Branco Ninguém se aproxima Ninguém se movimenta Ele vai tentar Uma ligação direta Buscando o Braga Braga Para o Davi Para o Davi Saiu livre Na grandeária Bateu Para fora Para fora Davi Perdeu Grande oportunidade Vladimir Um belo lançamento Do Braga Por elevação O Davi Saiu na cara Do Aurelio Perdeu E perdeu O Vladimir Ah é o chamado Gol imperdível Não dava Para desperdiçar Essa chance O passe Foi feito Com muita qualidade Pelo Braga Ao Davi E o Davi Na conclusão Da jogada Errou E acabou colocando Para fora Tiro de meta Talvez a melhor chance Do Rio Branco No jogo Talvez a melhor chance Até do jogo Né Vladimir Porque o jogo Foi muito ruim No primeiro tempo O Aurelio cobra O tiro de meta Aqui para o campo De ataque No bate-rebate O Leandro Guizzi Meteu a bola para frente Cai com o Thiago Na intermediária Ele domina Para Prende Vai para o Mikael Mikael começa lá Atrás para o Crepaldi Crepaldi para o Ellerson Trabalha no campo de defesa O ataque da equipe Do Jaguari Una pressiona Leandro Guizzi Pelo lado esquerdo Tenta o lançamento Buscando o Thiago O Thiago domina Na intermediária Dominou com a mão É falta para a equipe Do Jaguari Una Na intermediária Vladimir Catarino É o árbitro marcou E o Rio Branco Agora está com Quatro atacantes Né o Thiago Davi Lucas do Nil Braga Mas aí não adianta Ter quatro atacantes Se a bola não chega Até eles Olha a falha ali Do Crepaldi Quase a bola sobra Para o número 7 Guilherme Volta a equipe Do Jaguari Una Com o Estevão Baixa a carteira dele O Ellerson Afasta O Maranhão Sai com o Caio Caio olha aqui Pelo lado esquerdo Tenta achar O número 7 Davi Davi domina Tem a passagem Do Mikael Ele domina Para Tenta encarar a marcação Chega ali Do número 9 Que é o Lucas Dune Lucas Dune Tira bem A defesa da equipe Do Jaguari Una Virou Chutou Para fora Fácil Sem nenhum perigo Linha de fundo Tira de meta Para o goleiro Aurélio Certou o rapazinho Traz do gol É o Gandula Gandula levou uma bolada Aqui Brincadeira Nenhum perigo A bola do Lucas Dune O chute do Lucas Dune Mas ele fez uma boa jogada ali O lance do drible Já criou mais o Rio Branco Nesse segundo tempo Pelo menos Muito mais que o primeiro É Aquele bate-papo Que eu falo Intervalo Vamos lá Vamos tomar uma água lá Promete uma Uma caixa de cerveja Tudo aí Para compensar A viagem Aqui por exemplo Na volta Vamos parar As frascarias Tudo isso Tudo esse trabalho Que a gente está tendo Essa ruindade Que a gente está vendo Mas compensa Nas com as carinhas Está tudo certo Segundo o Jaca Não tem Bancado porque Paulo Delbu O nosso querido diretor Paulo Delbu Vem pelo lado direito A equipe do Jaguarino No campo de ataque Com o Luiz Gustavo Tem a marcação ali Do número 7 O Davi Ele bateu a carteira A bola bateu No jogador do Jaguarino Antes de sair É tiro de meta Para a equipe do Rio Branco Para o goleiro Alan Bater O Fofão Troca a troca No time do Jaguarino No camisa 16 Vem então aí O Rademir Que é conhecido Como Canguçu Vai entrar Não, não, não Não pode assim Canguçu 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 Acho que o rapaz Vai vencer no mundo da bola Não sei Não vai Canguçu Tá bom Beleza Ô Fofão Mas há muitos anos atrás Há décadas atrás Um garoto começou a jogar No noroeste de Bauru Chamado Pelé Alguém deve ter pensado Será que vai vencer Com esse apelido de Pelé E se tornou o que tornou Ô Esse é um cara Dez Não pode É uma situação Que não Pelo amor Vamos de Canguçu E tá bom demais O Tauan Tá saindo E não há o Canguçu Vocês passaram o número errado Pra mim É o Bruno Quem tá entrando Com a quinze O que que eu falei Você falou dezesseis Um a menos Eu falei Presta atenção O Rademir É dezesseis menos um Tá certo O Bruno quinze Entrou O Tauan nove Saiu no time do Jaguaruna Bruno em campo Tentando aí A equipe do Jaguaruna Agora uma opção ofensiva Caiu com o Caio Aqui no meio de campo Tenta abrir aqui Pelo lado esquerdo Com o Leandro Guiz E a bola vai chegar nele Dominou no peito Vem descendo A equipe do Viu Branco Voltou mais atrás Pro Micael Micael para Prende Observa Faz a ligação direta Inversão Muito mal Vai sair Pela linha lateral Vai evitar Não Lateral Pra equipe Do Jaguaruna No campo de ataque Inversão do Micael Hein Vladimir É Aquela chamada Inversão revertida Bola Bola foi pra fora Vem descendo A equipe Do Jaguaruna É o William No campo de defesa Vai com o Lucas Abre pelo lado esquerdo Vai trabalhando A bola Agora no campo de defesa A equipe do Jaguaruna Tentando sair Tentando encontrar Espaços nessa equipe Do Rio Branco Domina o Estevão No meio de campo Mais atrás Pro Lucas Lucas abre aqui Pelo lado direito Com o Luiz Gustavo Luiz Gustavo Tenta o lançamento Chega a zaga do Rio Branco Afasta Caiu com o Davi Pelo lado esquerdo Pode ter um bom contra-ataque Ele observa Joga pro Caio Caio domina Para Prende Tenta o lançamento Aqui pro Lucas Dune Chega o William Afasta Pra equipe do Jaguaruna Mete o pico Pro campo de defesa Do Tigre Tigre Que tenta dominar Com o Caio Caio pro Micael Micael Volta aqui no campo de defesa Com o O Ellerson O Ellerson pro Leandro Guizzi Guizzi tenta abrir Vai pro Davi Chega O Luiz Gustavo Bota pra lateral É lateral pro Rio Branco No campo de ataque Tentando Tramar mais jogadas A equipe do Tigre Leandro Guizzi Mais à frente Lucas Dune Descorou bem Fez o pivô pro Davi Chega O Lucas Mete o pico pra frente Vai cair aqui no campo de ataque Com o que acabou de entrar O número 15 O Bruno Bruno tentando pra equipe Do Jaguaruna Domina Pelo lado esquerdo Tenta passar Por dois jogadores Chega o Caio Bate a carteira dele Pode vir um novo contra-ataque Pro Rio Branco E o Caio Acaba sofrendo a falta Do lateral esquerdo Da equipe Do Jaguarino Número 6 O Renan Falta pra equipe do Tigre Da intermediária Vladimir É a falta aconteceu sim Tinha pressa pra cobrar O Rio Branco Agora cobrou com mais calma Vem o Tigre Vem com o Ellerson O Ellerson Faz o lançamento Buscando o Davi Chega o William Afasta Micael Leandro Guizzi Fica Um bate Cai aqui pelo lado direito Vem descendo o Jaguaruna Pode tomar uma chance Com o Guilherme Guilherme tentando mais a frente Pro Bruno Chega O Ellerson Protege O Crepaldi na verdade Protege Sofre a falta Do jogador Do Jaguaruna É falta pro Rio Branco Cobrar No campo de defesa Vem Leandro Guizzi Já cobrou rápido Vem com o Micael Agora na intermediária Faz ligação direta Era A opção Era pra sempre O Davi Mas Foi mal É Fazendo um mal O lançamento ali Tocou com a mão Do Jaguaruna Tocou com a mão Ao recuar pro goleiro Aurélio É falta pra equipe Do Rio Branco O Vladimir Cartão amarelo Isso aí Via bastante No futebol Lá do campinho Da rua Debaixo de casa Rapaz ia pra cabeça Acabava tocando com a mão E recuava pro goleiro Nessa o assistente Viu Dedurou pro árbitro É falta Lucas Camisa 4 Do Jaguaruna Está amarelado Lucas amarelado Pra equipe Do Jaguaruna Uma falta Na entrada da área Pro equipe do Rio Branco Que tenta fazer o primeiro gol É só caprichar Que é caixa A visão é muito boa Quase Na entrada Da grande área Ali na Naquela meia lua Da grande área Leandro Guizzi Está ali Uma boa chance Pra equipe do Tigre Leandro Guizzi Também está ali perto O Thiago Pode ser que seja ele Ele posiciona Chega ali perto É o Thiago É o Leandro Guizzi Os dois preparados Pra tentar Fuzilar a meta Do Aurelio Goleiro da equipe Do Jaguaruna Vem Leandro Guizzi Colocado Aurelio Voltou O Gabate Braga Gol Voltebol 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 Gol O Braga Torre o Branco Quando era jogado Seis minutos Da etapa complementar O Leandro Guizzi Cobrou a volta Da entrada Da área O Aurelio Fez uma bela defesa Mas deu rebote E o Braga Quase sem ângulo Na linha de fundo Bateu cruzado Estufou a bochecha Da rede Da equipe Do Jaguaruna Abrindo o placar Do Alfredo Quevegato É Gol Do Tigre Agora E o Branco 1 0 Para o Jaguaruna Braga Fez o dele Vladimir Muito bem Foi o goleiro Aurélio Na defesa Da cobrança de falta O Leandro Cobrou no cantinho Direito Aliás Esquerdo Dele Aurélio Fez a defesa Aí o Braga Sozinho A defesa Não acompanhou Na marcação E o Braga Encheu o pé Estufou a rede E faz o primeiro gol Do jogo Está na frente O Branco 1 a 0 Agora sim O Branco Sai na frente Agora sim É um outro jogo Ele já criou mais oportunidade De uns 45 minutos Do primeiro tempo Está muito mais consciente Falta bem cobrada O goleiro fez uma linda defesa Ninguém acompanhou Aí o Braga Falou Dá licença Boa tarde A todos A vantagem A tendência Se souber a explorar É meter chocolate Agora Vem com o Estevam Pelo lado esquerdo Equipe do Jaguaruna Tentando uma resposta Imediata Domina Agora o número 8 O Alex Bate a carteira Recupera o Rio Branco Vem com o Caio Caio observa Abre lá pelo lado direito Com o Maranhão Maranhão domina Para Prende Tem a marcação ali Recupera o Alex Para a equipe Do Jaguaruna Chega No número 10 Que é o Estevam Agora Faz o lançamento Tenta ali pelo lado Esquindo Chegou o Crepaldi Sai jogando Para a equipe do Tigre Caio Tenta a abertura Domina com o Davi 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 para o Thiago Um recuo ali Falta da equipe Do Jaguaruna Na intermediária Falta para o Tigre Bater Falta do número 5 Vicente Vladimir É o Vicente Não perdeu viagem Não Cometeu a falta Derrubou o Thiago E o Ábito Marcou a falta Falta para a equipe Do Jaguaruna Vamos girar então O tempo e o placar Agora Para a TV As Cibernotícias Em parceria com a FPF TV E para o AM 690 Da Rádio Brasil Jogados Oito minutos Do segundo tempo No Alfredo Que é a Vegato Rio Branco Vai vencendo 1 a 0 A equipe do Jaguaruna No Wanda Metropolitano Com um minuto de jogo Salah Abriu o placar De pênalti Liverpool 1 Tottenham 0 E no NBB Jogo 4 da final O Flamengo Vai vencendo o Franca Placar de 54 a 41 Jogo no terceiro Ou quarto E com isso Empatando a série Em 2 a 2 E forçando O quinto jogo Da final Teste o Canatiba O diz do momento Futebol Futebol Brasil Segundona No campeonato paulista Vendo esse Rio Branco E Jaguaruna Que tem falta Tem briga Tem uma grande situação Ali no campo de defesa Vladimir O árbitro chegou Para apartar Ali os jogadores Do Rio Branco E do Jaguaruna É uma desinteligência Ali entre o Crepaldi E o Renan O árbitro chegou E colocou tudo Em pratos ímpios Vem a equipe do Jaguaruna O árbitro pede Para voltar O Aurélio bateu A falta Mas dentro da área Para o jogador O Jaguaruna Voltou agora Para que a bola pudesse sair E vem o Lucas Abre aqui pelo lado direito A descida do Luiz Gustavo Chega Leandro Guiz E afasta de cabeça Cai por número 5 Vicente Vicente Para o Luiz Gustavo Luiz Gustavo domina Para Prende Observa Tenta o lançamento Para a grande área Falta em cima Falta em cima do Bruno Falta Do Wellerson Falta Para a equipe Do Jaguaruna Bater entrada na área Outra falta perigosa Vladimir É mais uma falta Perigosa sim O Bruno acabou Sendo derrubado Reclamam os jogadores Do Rio Branco Não quer a falta Os jogadores do Jaguaruna Pedindo cartão Nada aconteceu Não o cartão Mas sim a falta De bola parada O Jaguar negro Tem a chance De empatar o jogo Uma boa oportunidade Para a equipe Do Jaguaruna Ótima oportunidade O zagueirão Se olha lá de trás Não mexe na bola E quem bate Sobeu Aí o ônibus falou Não Não que é minha Que é boa Com o pé esquerdo Vamos ver se vai ser Uma boa cobrança Ou um tiro de meta Se aproximam ali O número 10 O Estevão E parece também O número 5 Vicente Vicentão Isso Vicente Está ali na bola Uma boa chance Para a equipe Do Jaguaruna O Alain Goleiro Do Gui Branco Acerta a barreira Tem 1, 2, 3, 4, 5 Homens da varagem humana Do Tigre e da Paulista Vem a equipe Do Jaguaruna Batida Cruzada Alan na trave Voltou no rebote De novo Alan Tentou É gol Futebol 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 Brasil Estevão É do Jaguaruna Quando eram jogados 11 e 40 No segundo tempo O Jaguar negro Cobrou Uma falta perfeita Muito bem cobrada O Alain fez uma grande defesa Bateu na trave Mas no bate Rebate E no rebote Chegou ele Estevão Empurrou para o fundo Da meta Não deu para o Alain pegar O Jaguaruna Empata o jogo Agora Jaguaruna 1 E o Braco Também 1 Vladimir É um furtunço Lá dentro da área Cobrança da falta O goleiro Alain tocou nela Explodiu na trave Na sobra Bate Rebate Último a tocar Foi o Estevão Colocou para o fundo Da sedes Tudo igual Empatado O jogo aqui No Alfredo Quevegato 1 a 1 1 a 1 O Jaguaruna Esporta uma reação E o Rio Branco Tem uma falta agora Na intermediária Vai levantar para a grande área O Maranhão Maranhão levanta É buscando O número 3 O Crepaldi Outro bate Rebate Sopra para o Braga Afasta Luiz Gustavo Bota para a lateral É lateral para o Rio Branco No campo de ataque Vladimir É ficou caído O jogador do Rio Branco Aqui dentro da área Me parece ser O Lucas Duny Não na verdade É o Davi Quem está caído aqui Para ser atendido Está sentindo Camisa 7 do Rio Branco E esqueceram De avisar o garoto Do placar Que tinha jogo hoje Continua lá no placar 0 a 0 Não vai mudar muita coisa O que mudou na verdade Foi a bronca Que deu o goleiro Alain Em cima do camisa 8 O Caio Que essa bola Do rebote Da defesa Trave Fora da grande área Quem estava próximo A um jogador Esteban Era exatamente o jogador Mas ficou assistindo Para ver se ele sabia Fazer o gol ou não Ele fez o gol de empate O Alain saiu Em direção E falou um monte Para ele Eu só não vou falar O que ele falou Porque é desagradável E eu e minha mãe Se não tem educação Meu filho não fale Não fale para Abrão Mas o Alain falou um monte Para ele É e tem o Rio Branco Com o Lucas Umi Tenta bater Agora chega o William Afasta para a equipe Do Jaguariuna Tenta tramar o Rio Branco Pode ser um contra-ataque Agora da equipe Do Jaguariuna Que roubou a bola Vem com o Bruno 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 do Davi Para o Luiz Gustavo Luiz Gustavo tenta Levantamento Bola na área Alan Belo levantamento Do Luiz Gustavo Bela cabeçada Também do Bruno Alan voou Para fazer a defesa Vladimir Belita defesa Plástica e efetiva A defesa do Alan No cruzamento No cabeceio do Bruno Linha de fundo Cresce no jogo A equipe do Jaguariuna É e tem que escanteio Escanteio para o Jaguariuna Agora com o número Dez do Estevam A equipe do Jaguariuna Buscando a virada Luiz Gustavo Tem ali a marcação Dos jogadores Do Rio Branco Tiago volta para o Estevam Estevam para o Luiz Gustavo Acabou dando certo Levantamento Bola na área De cabeça Afastra Maranhão No cabote A equipe do Jaguariuna Bateu para fora Muito alto Linha de fundo Tiro de meta Para a equipe do Rio Branco Vladimir O Guilherme Foi quem pegou Essa bola De primeira Só que pegou mal demais Foi para lá Lá em Amparo É tiro de meta Para o Randa Randa Público e Randa Nos informe Eduardo Coelho Fofão Você que está ao lado Lembre-se dos seus velhos tempos Repórter de Campo Abarrotado o estádio Quantos? 21 pessoas a mais Do que naquela oportunidade Contra o União Resultado 61 pessoas Ou testemunhas Se você achar melhor Testemunhas No valor de Arrecadação de 230 reais Nossa Arrebentou Será que paga o jantar Da chucaracaria? Ah não Vem o Jaguariuna Pelo lado esquerdo Tenta o levantamento Chegou a equipe do Rio Branco Com o Maranhão Nossa A nossa chucaracaria não A nossa custa 98 reais Por cabeça Olha só hein Chique O que que é meu amigo Vamos comer Vamos comer bem Comer mal Come em casa Vem com o Caio Caio mais a frente Tenta para o Braga O Rio Branco tenta trocar Passos agora na intermediária Com o Leandro Guiz Leandro Guiz Buscando o Thiago Que estava se aventurando Ali no meio de campo Recupera o Rio Branco Com o Caio Caio tenta Mais a frente Chega a marcação Do Jaguariuna Bate Tenta o lançamento Luiz Gustavo Muito mal Mais alguns lances horríveis Agora Vladimir Lateral para o Rio Branco Na intermediária Voltamos ao normal Do jogo Está complicado Vem Leandro Guiz Para o Ellerson no campo de defesa Ele perde a aproximação Dos jogadores do Rio Branco Vai fazer a ligação direta Lá pelo lado direito Buscando o Lucas Dune Chega a saca da equipe Do Jaguariuna Que faz um belo lançamento Para o Bruno Sai o goleiro O Alan fica com ela Para bater o jogo Coloca lá para frente Outra ligação direta Agora quem vai tentar pegar É o Lucas Dune Pelo lado direito Domina Para Prende De novo Tem na sua marcação Chega no Davi Na entrada da área Tem na sua marcação O lateral da equipe Do Jaguariuna No Renan Domina o Davi Mais atrás Para o número 5 O Mikael Vai arriscar daí De longe Para longe Vladimir Catarino Essa foi em Olambra Essa bola aí do Mikael Não dá para resolver sozinho Tem alteração agora Na equipe do Jaguariuna Anote aí Está saindo o Guilherme Com a 7 Para a entrada do Jonathan 13 Jonathan está entrando Com a 13 No lugar do Guilherme 7 Na equipe do Jaguariuna Eduardo Coelho Fofão O Jaguariuna fazendo As suas substituições O Bruno entrou bem Parece que a equipe Do Jaguariuna Está acreditando Que pode virar o jogo Aqui e tirar Essa vitória Da equipe do Guilherme Está acreditando No jogo O empate Vem num momento positivo Importante para eles Mas você acaba Acreditando Você disse bem O Bruno está dando Mais trabalho Do que o Tauan Então é uma possibilidade Está no jogo Mas a equipe Segundo tempo Do Rio Branco não é ruim Vem descendo A equipe do Tigre Agora pelo lado direito Com o Davi Ele domina Tenta evitar a saída Chega o Renan Joga para a lateral É lateral Para o Rio Branco Na intermediária Vai chegando ali O número dois O Maranhão Maranhão Que está improvisado Né Vladimir Ele é volante O Rafael fez uns testes Nessa semana Nos treinos Colocou ele de lateral De lateral direito Parece que ele se saiu bem Está no meio Do campo do Rio Branco Que já está bem armado Desde o começo Do campeonato Agora improvisado Ele tem mais espaço Chegou o Rio Branco Tem a marcação Do Rio Branco Mas vai ficar fácil Para o Crepaldi Sair jogando Com o Ellerson Eduardo Coelho É isso aí O Gabriel A verdade é uma só O que atrapalhou Tudo isso aí Pelo menos Para desenvolver um pouco Melhor o futebol E meter esse chocolate Foi o golzinho de empate Da equipe Passou a acreditar Somos imbatíveis Volta para o Micael Na intermediária A equipe do Rio Branco Tentando descer Vem com o Braga Agora pelo lado esquerdo Tem uma certa liberdade Ele vai passando por um Passou por dois Tentou o passe Na entrada da área Para o Thiago Chega A zaca da equipe Do Jaguariú Nem afasta É agora que vai ser feita A substituição É isso Vladimir Catarino Exato Sai o camisa 11 Thiago Entra o Ale Ale com a 15 Entra Thiago 11 Sai Na equipe do Rio Branco Primeira então Mais uma substituição Aí no Tigre A segunda é isso Vladimir confirma Para mim rapidão Oi A segunda substituição Segunda é isso Primeira foi a saída Do Cursino Para a entrada do Braga Agora a saída E tem outra troca-troca No time do Jaguariú Camisa 11 Sai para a 14 Entrar Então sai o camisa 11 Também conhecido como Davi Para a entrada do Iuri Com o Y Iuri com o Y Entra com a 14 Sai o Davi No Jaguariú Terceira substituição Da equipe do Jaguariú Portanto O Jaguariú Não mexe mais O Tigre Fez duas substituições Ainda Rafael Pereira Pode dar mais uma cartada Leandro Guizzi Pelo lado esquerdo No campo de ataque Cobre o lateral Buscando ali O Lucas Dune A bola bateu No William Que não afastou muito bem É escanteio Para o Rio Branco Vladimir Escanteio Escanteio Leandro Guizzi Na esquerda Vem na cobrança Leandro Guizzi Pode fazer o levantamento Para a grande área Muita gente ali na área do Rio Branco Só fica o Micael Aqui no campo de defesa Junto com o Maranhão Vai fazer o levantamento Levanta Leandro Guizzi De cabeça A cabeçada Don Wellerson O time do Rio Branco Pede o gol Mas o Aurélio Fez a defesa Em cima da risca Vladimir É Se tivesse o chip Na bola Que deveria ser implantado Também na quarta divisão Indicaria se foi gol Ou não Mas não foi Segurou bem ali O goleiro Aurélio Quase o segundo gol Do Rio Branco E a cabeçada Don Wellerson Foi tão forte Um pouquinho Na linha do gol Você achou que a bola Entrou ou não? Não entrou Não entrou É o nosso var Var do campo Var bem longe Vem o Rio Branco O campo de ataque Lucas Dune Domina Chega o William Bate a carteira Dele Evita o escanteio A lateral para o Rio Branco Lateral bem perto Da bandeirinha de escanteio Com o Braga Tem ali a chegada Também do Leandro Guize Vai jogar a bola Mais lá para a área Chega Para o Alê Que acabou de entrar Voltou mais atrás Braga Braga para o Leandro Guize Vai tentando Tramar Para o Rio Branco Braga Mais atrás Micael Micael domina Tenta fugir da marcação Chega no Caio Caio para o Alê Volta para a equipe Do Rio Branco Cobrar Tentou cobrar rápido Mas pelo visto O árbitro O Rio Branco Vai tentar Jogar mais atrás O árbitro está pedindo Para colocar mais atrás A falta Então pode ser um cruzamento Caio cobrou Lá na área Tentando buscar o Lucas Lune Chegou a zaga da equipe Do Jaguariuna Com o William Mete o bico para frente Vai cair aqui no campo de defesa O Bruno pressiona O Crepaldi O Crepaldi Joga para a lateral Faz o simples Lateral para a equipe Do Jaguariuna No campo de ataque Vladimir Catarino É no campo de ataque O Jaguariuna Depois de um bom tempo Vai chegando Para a cobrança O camisa 2 Também conhecido como Luiz Gustavo Que não é aquele Vem o Luiz Gustavo Tenta para o Bruno Bruno Mais à frente Vem trabalhando a equipe Com o Jonathan Faz a abertura Lá pelo lado esquerdo Buscando o Renan Vem o Jaguariuna Pelo lado esquerdo Mais à frente Para o Jonathan Já chega mais próximo Da linha de fundo Tem a marcação do Mikael Tentou o cruzamento O Jonathan Mikael Joga para a escanteia Escanteio para o Jaguariuna Vladimir Lá do esquerdo Do seu campo de ataque Tem a cobrança De tiro de canto O Jaguariuna Vai para a tentativa Quem vai chegando Para a cobrança É o 10 O Estevam O autor do gol Estevam vai cobrar Estevam é o autor Do gol da equipe Do Jaguariuna Vai para a batida De escanteio Mais um bem aí Mais uma bola na área Da equipe do Rio Branco O goleiro Wallen ali Prepara a defesa O árbitro fica observando Ali Autorizado Vai fazer o levantamento Estevam Chega ali O William Fez a cabeçada Mais atrás Afasta Crepaldi Tira lá de trás Cai com o Davi Pelo lado direito Pode ser um bom Contra-ataque Do Rio Branco Passou mal Davi Recupera a equipe Do Jaguariuna Equipe do Jaguariuna Que fez o Davi Vladimir Catarina Errou né Na tentativa ali De fazer o limpa Na jogada Errou Ficou caído O jogador do Rio Branco Consegue identificar Daí O meu caro Gabriel Parece que é o Maranhão Lateral direito Está caído lá E é ele mesmo É o Maranhão Está parado o jogo O Maranhão está sendo atendido O árbitro chegou próximo dele E falou Água Água Pelo amor de Deus Água Água Agora Bola para dominar Para ele fazer a jogada Ou enfiar a bola Estava três contra dois É O Vladimir Foi categórico Ele era uma pessoa De bom coração Ele apoiou a bola A verdade é essa É brincadeira Você desperdiça a oportunidade De matar o jogo Faz o segundo gol Corre com o abraço Mas está aí Vai tentando Isso tudo está acontecendo Porque Houve uma falha De marcação Num rebote Após a defesa Do goleiro A trave Na verdade A bobeira Principalmente Do camisa oito O Caio Com o K E acabou empatando No lado do simpato Vai que dizer agora Mas ainda assim Não é impossível Não está nada impossível A equipe do Rio Branco Fazer o segundo gol Vamos girar Tempo e placar Para a TVSB Notícias Em parceria com a FPF TV E também para o AM690 Da Rádio Brasil Jogados 26 minutos Do segundo tempo Por enquanto A classificação do Rio Branco Está sendo adiada Um para o Jaguariuna Um para o Rio Branco Flamengo em campo E em quadra Na quadra Pela final do NBB Jogo 4 Vai levando para o quinto jogo E vai empatando A série final Quarto período Flamengo vai vencendo Franca Por 66 a 52 E forçando o quinto jogo Na final do NBB E no campo Estreia A abertura Da sétima rodada Do Brasileirão No Nilton Santos Por enquanto Empatando com o Fortaleza Primeiro tempo Em plenamento Flamengo e Fortaleza 0 a 0 Esportivo O recrigeante Do prazer Futebol 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 Brasil A força do rádio De Santa Bárbara do Oeste Diga, Fofão O quinto jogo Que vai acontecer Vai ser em Franca Ou no Rio de Janeiro Daqui a pouco O Leandro Ramos Traz a informação No Rio de Janeiro Parece que o Rio Branco Vai mudar Vai sim Daqui a pouco A última alteração No jogo A última alteração Feita na equipe do Tigre Aliás não vai ser Daqui a pouco não Vai ser agora O árbitro autoriza Quem está saindo É o camisa 7 Davi Para a entrada Do 18 Rodriguinho Rodriguinho Que não é Aqui ele está entrando Com a 18 Sai o camisa 7 Davi no Rio Branco Rodriguinho Que é das bases Do Rio Branco É o Rafael dando Uma oportunidade Para os garotos também Vem o Rio Branco Pelo lado esquerdo Com o Lucas Duny Lucas Duny domina É um jogador Na verdade Descansado Muita gritaria Por aí Mas é Mais uma oportunidade Um jogador descansado De repente Entra com a estrela E faz o segundo gol Vem para a escanteia A equipe do Rio Branco Com o Leandro Gizzi Mas é complicado O fofão Parece que entra A equipe Tem dificuldade De trocar passos A equipe do Rio Branco É preocupante Não é preocupante Desse jogo É preocupante Que vem pela frente ainda Você está pensando Lá na próxima fase Não nos próximos jogos não Tem Leandro Gizzi Para o levantamento Na grande área Escora ali Tenta A equipe do Rio Branco Com o Caio Ele mesmo faz a falta Evita o contra-ataque Da equipe do Jogarinho Na Vladimir É Não aconteceu o contra-ataque E recebo a confirmação Aqui do Varda Brasil Que não foi gol Temorou um pouquinho Para definir Que não foi gol Naquele lance lá No ataque do Rio Branco Vem a equipe Do Jaguariuna Bate a carteira O Maranhão Com o Maranhão Jogando para a lateral É lateral Para a equipe Do Jaguariuna Renan vai bater Bateu Joga mais a frente Para o Bruno Chega Maranhão Maranhão também Afasta novamente Maranhão sendo um dos bons Nomes do Rio Branco No campo defensivo Vem com o Renan Tenta O lançamento Chega bem Aí O Crepau De afasta Desce de novo A equipe Do Jaguariuna Agora aqui pelo lado direito Com o Luiz Gustavo Tenta buscar O Jonathan Chega Leandro Guiz E afasta Pode ser contra-ataque Mas já mata Contra-ataque A equipe do Jaguariuna Com o Vicente Vicente domina Aqui pelo lado direito Abriu para o Luiz Gustavo Levantamento Bola na área Afasta De soco O Alan Recupera a equipe Do Jaguariuna ainda Cai ali com o Luiz Gustavo Tenta a bola na área Chega Leandro Guiz E afasta Pressão da equipe Do Jaguariuna Cai e domina Tenta puxar de novo Contra-ataque O Mikael ali Pressionado por dois jogadores Da equipe do Jaguariuna No campo de defesa É lateral Para a equipe Do Jaguariuna No campo de ataque Vladimir Rio Branco Sendo Afastado Encostado No campo de defesa Como diria Rubens Cunha O Rio Branco Está sendo acossado Pela equipe Do Jaguariuna Que busca o gol Da virada Adoço Meu Deus do céu Falta Falta da equipe Do Jaguariuna Agora O Luiz Gustavo Tentou cobrar Para a grande área O lateral Já cobrado E vai pedir Para voltar A cobrança Cobrou com a bola Rolando Não pode Bola rolando Não pode Volta lá Volta de novo E fica Impressionante Quarta divisão E tem jogador caído aqui Luiz Gustavo Está no chão Que beleza Quanto tempo Está de jogo Aí Trinta e trinta Do segundo tempo Caramba Não passa Doutor Aí O rapaz Aí sim Para com isso Até eu quero Bota a mão em mim Que é isso Até eu estou com dor Aqui Olha aí Luiz Gustavo Só põe a mão Ninho Doutor Aqui ficou de fora É melhor ainda A que está esperando Meu amigo Se jogar a bolinha para cima O número que der é lucro Para com isso Está bem servido Um tratamento Duas métricas Excelentes qualidades Profissionais De primeira grandeza De primeira grandeza Não está o futebol Desse jogo Não Não Estamos falando Um atendimento Espetacular Aqui em Jaguariona O Vladimir Está trabalhando Num lugar legal Eu sou bem de contatos Lembrando de ser casado Mas tudo bem Eu não falei quais contatos Eu também mando um abraço Para você Opa Um grande abraço Para ele A lei abre lá Pelo lado direito Vem descendo o Rio Branco Agora é com o Rodriguinho Entrou agora Fresso no jogo Chega a zaga da equipe Do Jaguariona Afasta com o Renan Vai cair ali na intermediária Para o Alê Alê Domina Tem a passagem do Leandro Guizzi Passou aqui Mas muito forte Pelo lado esquerdo Vai conseguir pegar E no Leandro Tentou tirar a marcação Do William Ele mete o bico Cai na intermediária É para o Caio agora Caio domina Tenta passar por um Por dois Bela jogada Com o Maranhão Agora Tem a abertura Do Alê Saiu livre Na grande área Bateu Chega Aurélio Defende bem E vem descendo Para a equipe do Jaguariona O Alê Foi quem fez essa conclusão Bateu forte Mas no meio do gol Estava bem posicionado O goleiro Aurélio E a equipe do Jaguariona Tem espaço Pode ser que Agora crie uma jogada De perigo Mas o Bruno Fez o lançamento Nas mãos do goleiro Alan Vem descendo o Rio Branco Da intermediária Com o Caio Caio domina Para a frente Faz um bom lançamento Buscando o Alê Mas muito forte Na mão do goleiro Aurélio Que vai sair jogando Lá pelo lado esquerdo Sai o jogador Volta o Maranhão Recupera para a equipe Do Rio Branco Mais à frente Agora Rodriguinho Tem o Lucas Dune Livre Cusomal Na mão do goleiro Aurélio Vladimir Ah demorou um século Para decidir O que fazer com a bola O Rodriguinho Quando optou Já estava armado A defesa Do Jaguariona Perdeu outra grande chance O ataque do Rio Branco Perde boa oportunidade Lucas Dune Livre Na grande área Fofão Mas aí fica complicado Também Quando tem a chance É difícil O passe final É um problema muito sério No futebol Se no futebol profissional Você já vê cada barbaridade Você imagina Numa corta a divisão É lamentável Se teve oportunidade De fazer o passe Seria o gol Nem que o goleiro pegasse Tudo bem Se tem o direito de errar Mas você não pode jogar fora Desperdiçar uma oportunidade dessa Onde o passe É simples E o espaço De você rolar a bola Então Tá bom Segue a procissão Era só Oferecer a bola Para o Lucas Dune Com o gol aberto É complicado Vem o Aurélio ali No campo de defesa E parece que O moço Do placar Vladimir Cataíno Apareceu É tem uma menininha Do placar lá Isso é trabalho infantil Não pode Ela deve ter 4, 5 anos de idade Tá lá Mudou Agora Tá 1 a 1 Ela tava com vergonha Do que ela tava vendo Então eu vou lá Eu mexo nesse negócio aí Só vem isso aí Vladimir Trabalha aqui É Alguém Cabeças vão rolar Segunda-feira Maravilha Tem lateral A equipe do Rio Branco No campo de defesa Com o Maranhão O jogo volta A ficar sem muitas oportunidades Esses equipes Não conseguindo trocar Muitos passes Maranhão Faz o lançamento Buscando O Alê Chega bem A equipe Do Jogariuna Domina Vai com o número 5 O Vicente Observa Aqui pelo lado direito Luiz Gustavo Faz um bom lançamento Chega Aleandro Guizzi Joga pra lateral E ganhou o Leitão O Vladimir Catarino Ah ganhou Com certeza A bola foi longe demais Do Leandro Guizzi Vem mais do Aguariuna Tenta o lançamento Pra grande área Do Luiz Gustavo Não deu certo E pode ser um bom Contra-ataque do Rio Branco Mikael Aqui pelo lado esquerdo Vem com o Lucas Dume Lucas predomina Para Prende Tirou a marcação Bateu Bateu mal Pela linha de fundo Tiro de meta Pro goleiro Aurélio Vladimir Mas ele tentou Pelo menos Fez uma boa jogada O Lucas Dume Limpou bem pra dentro Mas na hora da batida Não pegou legal na bola não Tiro de meta Para o Aurélio É a chuteira É Eu posso Tem tiro de meta A equipe do Jaguariuna Cobra Aurélio Buscando o campo de ataque Chega O O volante Do Rio Branco O Mikael Cabeceou pra trás Ficou com o goleiro Alan Sai aqui pelo lado esquerdo Com o Leandro Guizzi Guizzi domina Passa pela marcação Do Vicente Tenta o lançamento Mais a frente Chegou o Lucas Mete o bico pra frente Recupera o Rio Branco Com a cabeçada Do Ellerson Cai com o Caio Na intermediária Tenta mais a frente Buscando O Rodriguinho Não consegue Recupera a equipe Do Jaguariuna Vem com o número 6 Renan Renan bate a falta Rápido Para o Léo Na verdade O Yuri Tentou O lançamento Para a grande era Ficou fácil Pro Alan Goleiro Da equipe do Rio Branco Que vai sair jogando Pelo lado direito Com o Maranhão Rio Branco Tentando tramar Permanece na liderança Demais aí Permitiu a recuperação Da defesa Vai tentando descer Lateral pro Rio Branco Já cobrado Pelo O Ellerson Tentou mais a frente Buscando O número 9 O Lucas Dune Chegou o saqueiro O William Voltou pra lateral É lateral pro Rio Branco No campo de ataque Pelo lado esquerdo Vem com o Leandro Guizzi Pro Gabriel Braga Braga pelo meio Pro Micael Micael pro Alê Alê tentou passar Pela marcação Tirou ali O jogador da equipe Do Jaguariuna Voltou pro Braga Mais atrás O Rio Branco Tem o gol aberto Arrisca o Braga Afasta o William Caiu o Briga Pela bola Vai cair Com o número 2 Que é o Maranhão Ali pelo lado direito Bate a carteira dele Mas recupera o Maranhão No pé de ferro Recupera de novo A equipe do Jaguariuna E pode ser bom Contra-ataque Vem com o Bruno Bruno domina Tenta passar Pela marcação Do Crepaldi Encaro o Crepaldi Passou Bateu Alan Bela defesa Do goleiro O Alan Vladimir Catarino Na jogada Bem legal Feita pelo Bruno Jogada individual No contra-ataque Arriscou De longe O Alan Foi buscar Uma defesa Escanteio Para o Jaguariuna Bom Bicho para ele Bom contra-ataque Da equipe Do Jaguariuna Melhor ainda A intervenção Defesa Passa Bola Tem com o Estevam Faz o levantamento Bola na área Era buscando O número 4 Lucas Cabeceou Para cima É só tiro de meta Para a equipe Do Rio Branco Vladimir É, não tinha condições Do cabe Bola lá Saiu pela linha De fundo O Alan Ali fica pedindo Para os jogadores Se aproximarem E ele cobra Tiro de meta Nos pés Do jogador Da equipe Do Jaguariuna Vicente Recupera o Rio Branco Com o Maranhão Maranhão para o Braga Braga para o Alê No meio de campo O Tigre vai tentando Tramar Na intermediária Observa Abre pelo lado esquerdo É para buscar o Mikael Chega a zaga da equipe Do Jaguariuna Com o Luiz Gustavo Bota para a lateral É lateral para o Rio Branco Na intermediária Com o Leandro Guizzi Que vai chegando Choca mais à frente Domina ali O número 18 Do Tigre Que é o Rodriguinho Rodriguinho vai escapando Pelo lado esquerdo Já passa pelo Luiz Gustavo Não passa pelo William Que chega Joga Para Escanteia Escanteio Para o Rio Branco É o William Chegou ali Soberano Zagueiro do Jaguariuna Se pôs à frente Do Rodriguinho Tocou por último Na bola Escanteio Esquerdo Do ataque Vem para a bola O Leandro Guizzi O zagueiro Sem recurso Jesus Leandro Guizzi Cobra curto Para o Rodriguinho Faz o levantamento Bola na área Afasta William Bate rebate Vai sobrar Para o Braga Para o gol Fontebol 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 Brasil Gabriel Braga Gabriel Braga Para o Tigre Quando Quando eram jogados 40 minutos Do segundo tempo Um levantamento Curto Do Rodriguinho Ficou um bate Rebate Na grande área O William Afastou mal Caiu nos pés Do Crepaldi Que também Não bateu bem Mas a bola Sobrou Para o Braga Para ele empurrar Para o fundo Da meta Do goleiro Aurélio É gol Do Tigre O Rio Branco Desempata E faz o gol Que pode ser Da classificação Para a segunda fase Do Campeonato Paulista Da segunda divisão Gabriel Braga Rio Branco 2 Jaguariuna Um Vladimir Catarino Com o nome desse Só pode ter qualidade O Gabriel Braga Não bate Rebate Dentro da área Tentou Crepaldi Não conseguiu Aí o Braga Tocou no canto Oposto ao do goleiro Que não pôde fazer nada O Aurélio Festa do Tigre Festa do Braga Segundo dele Segundo do Rio Branco 2 Um gol Que pode ser Da classificação Eduardo Mas um gol Chorado também Chorado não Ele está no lugar certo No momento exato Está aí É um jogador Que tem estrela Entrou no lugar Do contundido Do camisa 10 Dono do time Está aí Está dando a vitória A classificação E mais do que isso Classificando Até o final do mês Para trabalhar bastante Sabendo que você vai enfrentar Que é um outro campeonato Justo a vitória Eu queria É isso Para conseguir segurar Agora a equipe Do Jaguariuna também Não é pofão Não precisa Segurar nada O time é ruim demais Aconteceu o gol Foi de bobeira Fora de marcação Principalmente do Caio Se você tomar o gol De empate Precisa amarrar Todo mundo Não posso E meter o chicote Eu queria Acionar O plantão esportivo Complicado O O Neandro Ramos Eu queria saber O resultado De Itapirense E Brasílias Para ver se o Rio Branco Já está se classificando Para a próxima fase No campeonato paulista Da segunda divisão Sim A Itapirense Acaba de fazer Inclusive o segundo gol Com o Zé Júnior Aos 43 do segundo tempo Agora temos 44 Finalzinho de jogo No Chico Vieira Itapirense 2 Brasil 0 Com o resultado Vai se assegurando Vai se confirmando Se classificando Antecipadamente Com 4 rodadas De antecedência Para a segunda fase Da segunda fase De B Muito Muito legal Rio Branco Carimbando a sua vaga Vem com o Ale Tentando o passeio Mais a frente Buscando o Braga Chega A equipe do Jaguari E afasta Bola na intermediária O Tigre Passando de fase O Tigre conseguindo A classificação Com o Braga Fazendo O O que o Rio Branco Provavelmente não fez Nesse jogo Que foi jogar Um bom futebol Primeiro tempo Principalmente Principalmente Vem descendo Com o Ellerson Abre aqui Pelo lado esquerdo Com o Leandro Guiz O Braga Com o Torca Passa Agora Tem menos pressa Para armar jogadas Mas também Tenta O seu terceiro gol Que seria Para matar o jogo Abre aqui Para o Caio Pelo lado esquerdo Ele observa A aproximação De dois jogadores Mas ele mesmo carrega Tenta passar Para a marcação Do Estevão Ali Na verdade o Vicente Caio e o Vicente Os dois volantões Da equipe Um do Rio Branco Contra o do Jaguariúna Chegou o número 10 Que era o Estevão Botou para a lateral Mais uma confusão Vladimir Lateral foi do Rio Branco Ou foi do Jaguariúna Porque o árbitro E o assistente Não se decidiram Foi do Rio Branco Mas aí Está em casa Está na casa deles O Bandeiro pipocou Para a caceta Ele ficou olhando Para o árbitro E agora professor O que o senhor Deu O resto embaixo E deu O árbitro deu Para a equipe Do Jaguariúna O Babaca Foi junto O árbitro deu O assistente Endossou 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 Está certo Você está certo O Jaguariúna Agora tem bola Aqui no campo de ataque Com o número 2 Luiz Gustavo Entra Encontrar ali O Estevão Não encontra ninguém Chega O Ellerson Bota para a lateral É lateral Para a equipe Do Jaguariúna Mais um Vem com o Luiz Gustavo Pode jogar lá Na grande área O branco Vai assegurando A classificação Para a segunda fase Do campeonato Paulista Na segunda divisão E vai também Segurando a sua invencibilidade Vai chegando a 11 jogos Da invencibilidade Do Tigre Luiz Gustavo Levanta na grande área Afasta Caio de cabeça E fica caído no chão Mas o contra-ataque É do Rio Branco Com o Alê Belo lançamento Do Braga É para o Lucas Duny Lucas Duny Lucas Duny E Aurelio Bateu Aurelio Voltou no rebote Lucas Duny Aurelio de novo Aurelio duas vezes Faz milagre Para a equipe Do Jaguariúna Vladimir Catarino Dois detalhes Lucas Duny Como centro É sozinho Poderia tentar Passar Rodriguinho E o Aurelio Foi muito bem Duas belas defesas Feitas pelo goleiro Do Jaguariúna Acerto Concordo plenamente Com você Porque A oportunidade real De fazer o terceiro gol Brincadeira Até você Paria com toda Sua qualidade Era para matar O jogo O jogo já está morto Era apenas Para não dar Três, quatro minutos Já cresce Entendeu Vamos embora Vamos embora O Alê domina ali Quase na bandeirinha De descanteio Chega a equipe Do Jaguariúna Fica um bate Rebate É novo Lateral para o Rio Branco Que vai ser contado Pelo Leandro Dizzi Tá sol aí Valdiver Não, sol não Já foi Só queria saber Não, tá não Já estamos Nos 45 do segundo tempo E um árbitro a pita Fim de jogo No Alfredo Quevegato Em Jaguariúna O Rio Branco Vence por 2 a 1 A equipe do Jaguariúna E carimba Sua classificação Para a segunda fase Do campeonato paulista Da segunda divisão Apoio Assistec Comércio e serviços Em motores elétricos Têxtil Canatiba O Diz do momento Diário Cada dia mais O Jornal da Cidade Elifab Distribuidor Netz Do Brasil Esportivo O Refrigerante do Prazer Luitex Máquinas Ferramentas Equipamentos Com os melhores preços De nossa região BR Comunicação Especializada Na produção De vídeos Institucionais Agência de Comunicação Da Rádio Brasil Realização Rádio Brasil AM 690 SB Notícias A sua cidade online E TV SB Notícias Máquinas E Em Minha